E no vídeo de hoje eu vou te ensinar um ritual de conexão com a deusa Hecate. Olá bruxarada, tudo bem com vocês? Espero que sim, com muita saúde. Meu nome é Isabela Alexandra, sou sacerdote e bruxa, criadora aqui do canal A Velha Arte da Bruxaria. Sejam todos muito bem-vindos a esse canal. E se você chegou até aqui, por acaso não foi, então já deixe seu like, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho para receber todas as notificações e segue a Bruxa aqui, lá no meu Instagram, A Velha Arte da Bruxaria. Tem sorteio rolando por falar em Instagram, dá uma olhadinha lá, tem um post. Olha, são dois prêmios maravilhosos. Então se você não está participando ainda, corre lá, leia as regrinhas e participe que dá tempo ainda. Muito bem gente, hoje eu vou ensinar vocês um ritual belíssimo, belíssimo de conexão com a deusa Hecate. Eu fiz, faço com a deusa Hecate, mas ele serve para você fazer aí com outras divindades, com divindades que você tem de culto, que você tem afinidade. É um ritual simples, porém muito poderoso. Quando eu estou triste, desanimada, ou chateada com alguma coisa, me sentindo ansiosa, não sabendo qual caminho seguir, precisando ali de orientação, eu faço esse ritual a deusa Hecate, por dois motivos. Primeiro que eu crio uma conexão maior ainda com a divindade, e segundo porque me beneficia, me ajuda, me ajuda a melhorar, a conseguir enxergar as coisas ali que eu estou em busca, que eu estou indecisa, acalmar meu coração, trazer serenidade, trazer paz. Esse ritual normalmente eu faço a Hecate quando eu me sinto assim. E aí eu quero ter uma conversação. Porque como eu expliquei no curso Magia Hecatina, para a gente conseguir ter um bom relacionamento com a divindade, a gente precisa ter o quê? A dedicação diária, né? Ter aí, trazer a conexão da divindade para perto de nós, a gente precisa realmente se conectar com ela. E todos os dias, ali em pequenas orações, ou pequenos rituais, ou um incenso, uma taça de água, fazer uma oração antes de dormir, antes de sair de casa, é uma forma da gente se conectar com a divindade. E não necessariamente que a gente precise fazer feitiços todos os dias, mas pequenos rituais que eu digo como meditação, oração, agradecer, é uma forma da gente começar a trazer a energia da divindade para perto de nós. Eu vou ensinar esse ritual, gente, ele tem várias finalidades, assim como também você pode fazer para outras divindades. Eu, quando faço a deusa Hecat, eu faço quando estou nesse período. E não só para isso, mas também para me conectar, para conversar com ela. Então é muito simples, gente. Nós vamos utilizar aí três ervas, né? Três ervas de acordo com a sua finalidade. Aí eu vou explicando aqui no decorrer do vídeo. Quando eu faço a deusa para aquietar, né? Aquietar meu coração, trazer serenidade, quando eu estou assim muito angustiada, ansiosa, eu utilizo essas três ervas. O alecrim, a lavanda e pétalas de rosas brancas. Eu sei de cor esse ritual porque eu faço muito, muito a deusa. Utilizo três velas brancas ou você pode também usar azul ou lilás, nesse caso aí para trazer aquela calmaria, né? Vocês viram que as ervas, o alecrim, a lavanda, as pétalas de rosa, elas trazem essa serenidade, essa calmaria, essa tranquilidade. Então aí eu faço um círculo no chão. Não precisa abrir o círculo mágico, chamar, invocar os elementais da natureza. Não, tá? Esse círculo é somente assim. Esse ritual é dessa forma. Então eu coloco as ervas ao redor de mim, fico dentro desse círculo. Cada erva eu vou conjurar para a minha finalidade, vou pedir as bênçãos da deusa para isso. Eu faço um círculo, entro, unto as minhas três velas com óleo de bênçãos, porque eu tenho óleo de bênçãos consagrado à deusa Hecate. Se você não tem, você pode utilizar o azeite, o azeite extra virgem, o azeite de oliva, e aí você pode conjurar, consagrar para a divindade, ele se torna um óleo de bênçãos, né? De unção ali para o seu altar. Então eu vou untar as minhas velas da base para o pavio, trazendo, né? Buscando aquela paz, aquela tranquilidade que eu estou tanto em busca, e vou colocar no círculo, fazendo um triângulo. Então eu ponho uma vela à minha frente, uma do lado direito e a outra do lado esquerdo. Então as três velas com as ervas em volta de mim. Então um círculo e eu fico dentro desse círculo. Em seguida, eu faço uma respiração bem profunda, uma, duas, três vezes. Procuro relaxar para entrar em estado ali meditativo, para começar a minha conexão, né? Começar a minha conexão com a divindade. E ali em pensamento eu já vou ativando, já vou invocando as forças da deusa Hecate. Então eu faço uma pequena oração a ela, de minha cabeça, para que ela venha no meu círculo, para que ela traga as suas bênçãos. E agradeço por ela estar ali presente. Em seguida, eu vou começar a manifestar energia. Não façam esse ritual com pressa, tá? A gente tem que fazer com calma, devagar, não há necessidade de correria. A gente precisa se tranquilizar, certo? A gente vai se conectar, ter uma conversação com a divindade. Então a gente precisa ter tempo. Deixa uma música tocando de fundo, para que traga relaxamento, um incenso, né? Para já trazer ali a tranquilidade, a paz. E a hora que você meditar, que você sentir que está preparada, depois da sua invocação à divindade, aí você começa a manifestar energia. Como que eu faço essa manifestação? Então eu abri o círculo, estou me conectando com a divindade, e vou pedir a divindade para me trazer equilíbrio emocional, né? Para que eu consiga aquietar o meu coração. Então eu vou mentalizar uma luz, algo ruim. Uma luz escura, na cor que você achar que vier à sua mente, saindo do seu corpo. Começando pela cabeça, saindo. Você vai mentalizar essa luz escura, né? Essa negatividade, esse desequilíbrio emocional. Você vai mentalizar descendo, saindo do seu corpo e entrando nas velas. E aí é a hora que a gente faz a transmutação do negativo para o positivo. Então a gente vai transmutar. Quando você sentir que já retirou o suficiente daquele desequilíbrio, você vai começar a mentalizar uma luz clara, né? Uma luz branda, de paz, de tranquilidade, saindo das mesmas velas e entrando pelos seus pés e subindo. Então façam aquela manifestação de energia forte, mentalizem fortemente essa luz entrando em você. Junto com as bênçãos e a energia da divindade que você invocou. Então quando eu faço, que eu peço ali a deusa Hecate, para me trazer essa tranquilidade, eu faço um ritual todo realmente sem pressa. Eu converso com a divindade, ela é uma amiga, é uma mãe, eu a trato dessa forma. Ela é uma deusa. Então eu entrego nas mãos dela toda aquela minha angústia, tudo aquilo que está me fazendo mal, como filha dela, para que ela me ajude, para que ela traga a sua proteção, as suas bênçãos. E já vou agradecendo por ela estar presente na minha vida, por ela fazer parte do meu dia a dia, por ela estar ali, me abençoando, trazendo a energia dela ali para o meu corpo físico, para o meu corpo espiritual. Vou fazendo as minhas orações com a divindade, manifesto essa energia, essa transmutação nas velas, e relaxo. Porque quando você tirar o que está ruim, e trazer o que é bom, as bênçãos daquela divindade, você vai sentir uma leveza. Esse ritual, gente, ele é maravilhoso. Maravilhoso. Além de você, claro, treinar a manifestar energia, você se conecta com a divindade, e não se beneficia. Porque você se sente bem, e limpo, purificado. Por fim, eu agradeço a divindade, me despeço da divindade, e fecho o meu círculo mágico. Então eu desfaço o meu círculo no sentido anti-horário, eu faço no sentido horário, e desfaço no sentido anti-horário, não precisa invocar os elementais, como eu falei anteriormente. Eu pego todas aquelas ervas, eu faço um banho, e tomo da cabeça aos pés, para selar o meu ritual. Para fechar ali com chave de ouro, aí com as bênçãos da divindade. Sempre conjurando, gente. Porque quando você colocar as ervas no chão, você já vai conjurar, ativar aquelas ervas, dar um destino a ela. Para a tua finalidade, para aquilo que você quer. E quando você invocar a presença da divindade, você também vai agradecer, e pedir ali para que ela deixe suas bênçãos naquelas ervas. Porque ali nós temos a energia da divindade, e temos ali a energia das ervas, as propriedades mágicas de cada cúrio, para nos ajudar também nesse processo, no ritual que a gente está fazendo. As velas eu vou juntar, vou colocar no meu altar, e vou deixá-las queimarem por completo. Dá para a gente fazer esse ritual para outras finalidades? Sim, gente. Você muda somente as ervas, os curos e as cores das velas. Você pode fazer aí vermelha para o amor, rosa. Quando a gente sente aquele período, aquele período de azaração, que vê que o caminho está fechado, que o amor não vai, você pode fazer esse ritual aí de conexão com a divindade, pedir as bênçãos dela, e ainda se purificar. Então, você faz o mesmo processo, só que coloca as velas da cor, de acordo com o seu intento. E as ervas também. Então, você pode utilizar pétalas de rosas vermelhas, que representam o amor à paixão. Você pode utilizar a pátio chuli, que é para a paixão aumentar o poder da sexualidade. Você pode usar o alecrim. Se for para prosperidade, você pode utilizar velas amarelas, verde, laranja, para trazer sorte, colocar folha de louro, grãos, arroz, que traz a prosperidade, outras ervas aí, que remetem o lado do dinheiro. Você muda os cúrios, né? Coloca sempre, eu gosto de colocar sempre números ímpares. Então, você pode pôr três, por exemplo, que é o suficiente, junta tudo e toma aquele banho. Usem sempre o óleo de bênçãos, porque é um ritual de conexão. Claro que você está ali tendo uma conversação, pedindo a divindade para desobstruir aquele caminho, trazer uma clareza de pensamento, saúde, depende da sua finalidade. Mas você utiliza o cúrio de acordo com aquilo que você está pedindo. E você traz as bênçãos da divindade, cada vez mais aquela conexão, aquela energia maravilhosa que só a divindade tem para trazer para a nossa vida. Banimento, gente, dá para fazer? Dá para fazer também. Você utiliza os mesmos, o mesmo círculo, mudando as ervas, aí estão ervas para ajudar a expurgar a negatividade, velas na cor preta, óleos de bênçãos e toma os banhos, toma o banho com aquelas ervas para selar, limpar e purificar. Você pode também no final, depois do seu banho, untar o seu corpo aí com esse óleo, também pedindo a bênção da divindade. Gente, esse ritual é maravilhoso, mas maravilhoso mesmo. Você sente a leveza, você sente aquela desobstrução de caminhos. Dá para fazer para uma outra pessoa? Dá. Se a pessoa estiver com você, a pessoa não sabe fazer, ela é leiga e você vai comandar o ritual, você faz o círculo dentro, com aquela pessoa dentro do círculo com você, e aí você faz todo o trabalho na pessoa. Você vai manifestar energia, coloca as duas mãos naquela pessoa, e faz a manifestação de tirar o que está ruim, e trazer a positividade para aquela pessoa, e as bênçãos da divindade também. Se a pessoa não está ali, você quer ajudar uma pessoa para o lado da saúde, por exemplo, você pode fazer ali esse ritual de cura, mudando as cores das velas e as ervas, e com uma fotografia, você pode pôr a mão e fazer a mesma manifestação de energia. É um ritual belo. A gente se beneficia, como eu falei anteriormente, a gente traz as bênçãos da divindade, e essa conexão, ela se aumenta cada vez mais. Porque você tem um tempo ali de dedicação, para conversar com a divindade, para ter um relacionamento com a divindade, você vai sentir a presença da divindade dentro do seu círculo, Então, não tenham pressa, façam com calma, meditem, façam as respirações, três respirações profundas, para que você entre ali em relaxamento, e faça esse ritual, gente, porque é maravilhoso. Bom, como eu disse anteriormente, dá para fazer para outras divindades, sim. É só você chamar a divindade do seu culto, fazer uma oração belíssima a ela, agradecer pelas bênçãos recebidas. Gente, espero que vocês tenham gostado. Se não é aluno ainda do nosso curso Magia Catina, que é um sucesso esse curso, o link está na descrição, dá uma olhadinha, porque está na promoção ainda, e venha fazer parte aqui, seja membro do nosso canal, tem muitas vantagens de ser membro aqui. Então, dá uma olhadinha, botãozinho, seja membro ao lado dos inscritos, veja qual pacote é mais vantajoso para você, e venha fazer parte. Um grande beijo a todos vocês, espero que vocês tenham gostado, que a deusa Eca, de todos os deuses, abençoe a cada um de nós, e até o próximo vídeo.